O que me fez ter interesse é já também conhecer as pessoas com quem vou trabalhar este ano. Já trabalhei com eles no passado e gostei de trabalhar com eles e quero continuar a trabalhar com eles. E acho que também o Rio Hava é um grande clube e é uma grande oportunidade. E em relação às expectativas para a época, eu espero conseguir conquistar troféus neste primeiro ano do clube. E espero juntamente com os meus colegas fazermos a melhor prestação e consigam conquistar os troféus. Um clube como o Rio Hava é sempre um clube de respeitar, é um clube com muita história na Liga Portuguesa. E nos esportes também é igual, era sempre um desafio difícil. E agora estar deste lado é claro que é sempre um motivo de orgulho e estar a representar estas cores. Ainda por cima é sempre um motivo de orgulho enorme e dignificar o clube ao máximo. Sim, as expectativas são muito altas para este ano, sendo que a competição vai ser maioritariamente em 2 para 2. Acho que temos os melhores jogadores nesse capítulo e por isso o nosso objetivo é ganhar todas as competições que temos para disputar.